Como conseguir todas as badgues do Slap Battles? E bem, vamos começar com as mais fáceis até as mais difíceis. Basicamente pra ganhar essa badgue é só você entrar no jogo pela primeira vez. Essa você tem que clicar bem no noob que está embaixo dos portais. Essa você terá que ir na Default Only e clicar no pato que está atrás da árvore. Sim, duas badgues que tem que clicar. Pra conseguir essa é só você ser acertado por uma God Hand. Pra ter essa é necessário ganhar o torneio. Você vai ter que ser infectado por alguém. E quando você conseguir essa badgue, você vai conseguir uma nova luva. A Infected. Ah, e também. Só pra saber a ordem não vai dificultando mais, ok? Mas tem uma coisa que está dificultando mais ainda acontecer. Que é vocês deixarem seu like e se inscreverem aí. Então, por favor, pode deixar seu like e se inscrever no canal. Por favorzinho. Vai me auxiliar muito. Sério. Eu já falei sobre essa badgue no canal, mas pra conseguir ela, você tem que matar um killstreak com 50 kills com a Default. E como a Default é a primeira luva do Slap Battles, por isso que ela está aí na dificuldade ex. Porque se você tem um amigo com um killstreak e com 50 kills, GG, cara. É só você falar pra ele. É só você ficar 15 minutos na pedra da luva Diamond. Assete 3 pessoas com o poder da luva Golden. E também você ganhará a luva Budges. Tenha 10 kills, tenha 25 kills e 50 kills. Tenha 100 kills e 250 kills. Usa o poder da Adios antes de morrer pela God Hand. Seja acertado pelo Olympus e use o poder da Space ao mesmo tempo. E você ganhará a luva Budges. E você achou que eu tinha esquecido das duas luvas? A Júpiter e a Moon. Claro que não, não esqueci, tá? Confia. Bem, pra conseguir a Júpiter é só você conseguir a badgue que eu já falei, a Dótica da Morte. E a Moon conseguir o GG. Que ia ganhar no torneio, como eu já falei também. Use o poder da Reverse e dá um tapa em alguém que está com a Reverse com o poder ativado também. Chame seu amigo ou alguém pra ficar no seu lado. E depois fala pra ele se jogar no VOD e você usa o poder da Swapper. Sim, usa o poder da Swapper. Mas tem que ser um pouco rápido, ok? Senão o jogo vai entender que seu teleporte não é possível. Eu já fiz um vídeo indo pro Brasil e muitas pessoas se perguntaram se tem um outro jeito como ir. E tem um outro jeito. E eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, ok? Então não se preocupa. Consiga 10 kills com a Reaper. Adquire a luva de erro com 20 mil tapas. Use a Reverse antes de ser atingido pela bolha. Mas você deve estar se perguntando, que bolha é essa? Bem, é a bolha da luva Bubble. Que no caso é bolha em português também. Ah, e como consigo essa luva, Jonathan? Use a Badg 250 e a Badg de 10 kills da Reaper. Aí também da Badg, se você usar a Reverse contra a Bubble, você também consegue a luva Potato, a luva Batata. Que também fica na default 1 ali embaixo da ilha. Dá tapa 5 vezes com alguém chover aqui com a Snow em menos de 1 minuto. Lembrando, só dá tapa quando a luva fica pegando fogo. E assim, você conseguirá achar de uma luva de cristais. Eu acho, né? Uma mínima chance de 1% de spawnar uma Orbe. E pegando essa Orbe, você vai conseguir a Badg e mais uma luva, a Base. Lembrando, a Orbe não spawna em séries privadas. Tenha 5 mil tapas e a 7 a porta. Usa uma luva chamada Warp, que você consegue com aquela Badg lá que eu falei no início do vídeo. A Savior. E com a Warp, usa o poder bem na hora que você morrer pelo Void ao mesmo tempo. Assim, você consegue a Badg Short Fuse. E consegue também a Luva Bomba. Agora eu não estou mais de brincadeira. É sério. É claro que eu ia falar essa primeiramente, né cara? Simplesmente você tem que ficar dentro de uma pedra por 10 horas. A pedra da Diamond. Assim você conseguirá a Mega Rock. Sim. Uma Rock é onde se a pessoa tocar, ela simplesmente vira pedra. Uma mínima chance entre mil ou 10 mil, para em algum dos seus clones da replica, você conseguirá ser amigo de Bob. Ache o dono do Slap Battles, ou quer dizer, o Tencel e algum dos servos do Slap Battles. Mas, será que isso é difícil? Ache amigo de Tencel, o Neve. O que fez tudo e nada ao mesmo tempo. Agora, a penúltima Badg mais difícil do Slap Battles. Consiga 10 kills no Slap Royale. Que parece fácil, mas é um grande desafio para a gente que joga. E, quando você conseguir essa Badg, você vai conseguir uma Luva também, chamada Spy. Ah, e nada mais como ter 15 kills no Slap Royale, né? Bem fácil. Confia. E, assim, você vai conseguir a Luva Detonator. Ah, e nada mais morrer pela sua própria batata, né? Pelo menos, você vai conseguir a Luva Cult. Relembrando, eu não vou falar sobre a de Halloween e a de Natal nesse vídeo. Porque eu não sei. Na verdade, é porque só consegue no Halloween e no Natal, entendeu? Então, a do Halloween, eu vou falar no Halloween. E a de Natal, eu vou falar no Natal. Stonks. Bem, foi isso o vídeo. E demorou muito para editar esse vídeo. Espero que tenha gostado. Por favor, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe para todos os seus amigos. E, mano, ativa o sininho, cara. Porque você vai estar notificado. Sim, você vai estar notificado do meu canal. E também, você vai saber quando eu vou postar vídeo, entendeu? E, mano, me fala alguma coisa se eu esqueci de alguma coisa. Por favor, cara. E, mano, te deixa eu ver.